É, pra gente dar certo, você não se mete com o Botafogo e não me chama pra passar o carnaval fora do Rio. Aí o Ziral, não, não tem, porque o personagem é um personagem popular, que é um popular, não sei o que. Eu peguei, falei, cara, vou ter que usar a camisa do Flamengo aqui. Porque o Botafoguense é doente, né? Doente mesmo, maluco, porque o Botafogo é o único cara que o time faz dois gols e o Botafoguense fala, puta merda, fez cedo demais. Não estou dando e nem vendendo. Faz um pique. Como o ditado diz. E aí a oposição estava, mas Stepan é boema, Stepan bebe, Stepan vai, não sei o que. Estava tentando queimar meu filho. E o Zé Maia falou pra mim, porra, bota logo, bumbum também a gente, Stepan pra presidente. Falei, é isso, Isol. E ganhou? Claro, fui eleito, reeleito. O meu lar é um botequim sem bebida. Minha vida não tem graça disso. Todo mundo tem defeito. Cada um tem seu jeito de ser. Ninguém no mundo é perfeito. O meu defeito é gostar de beber. Praia, samba, serva, nada daia. Muita paz, amor e saia. E aquela pelada já é tradição. Hoje eu vou tomar um corre. Não me socorre porque eu tô feliz. Laraiara. Nessa eu vou de bar em bar. Bebendo a vida que eu sempre quis. Eu vou, eu vou. Alô, meus amigos, minhas amigas. O programa de hoje tá super especial. Já tem choppinho aqui na pressão, né? Estamos aqui no restaurante Dom Hélio, na Barra da Tijuca. E hoje o programa é com ele, que tem tudo a ver com samba e futebol. Ele nasceu no dia do samba, dia 2 de dezembro. E a vida dele é ligada com samba e futebol. Um dos maiores atores do nosso Brasil. Escritor, poeta, botafoguense. Meu amigo, Estepan Ercesian. Prazer. É uma honra estar te recebendo aqui. Te revendo. Fazia tempo que eu não te via, meu irmão. É, só pra falar que eu nasci antes do dia do samba, viu? Ah, é? Nassei 2 de dezembro, mas não tinha dia nacional do samba ainda, não. Ah, então é em sua homenagem. Foi em minha homenagem. Até a rua 2 de dezembro. Até Dom Pedro imitou a data de nascimento. Estepan, já que a gente tá falando de samba e de música, você lembra que música tocava em Goiás quando você era criança? Ouvia samba já na infância ou foi só quando veio pro Rio? Não, lá é muito variado. Porque em Goiás a gente tava sempre meio defasado, assim, alguns anos. Então, eu tive muita música da década de 50, 60, que fazia parte ali do... Era bem variado, né? Mas tinha desde Coração de Luto, do Teixeirinha, que eu chamava de churrasquinho de mãe, que eu adorava, chorava quando ouvia aquela música. E aí eu sempre queria cantar aquela música. Sempre cantei muito mal. E eu me lembro que no Dia das Mães... Estepan, como cantor, é um excelente ator, né? Com o Dia das Mães, eu me inscrevi pra cantar. E a professora perguntou, o que você vai cantar? Eu falei, Coração de Luto. O maior golpe do mundo que eu tive na minha vida foi quando aos 9 anos. Perdi minha mãe querida, morreu queimada no fogo. Aí ela falou, não, não, Estepan, você cantei isso ano todo, mas no Dia das Mães, não. É complicado, né? Cortou meu repertório. E a paixão pelo futebol surgiu quando? Pelo Botafogo. Ah, pelo Botafogo foi cedo também, mas eu gostava muito de ver o pessoal jogar. Tinha um time perto da minha casa. Aí, porra, eu ia lá, passava sebo no... Ajudava, que menino ajudava a passar sebo na bola de cobertão, né? Que a gente chamava. E aquele ambiente do futebol, conhecia os jogadores. Agora, o Botafogo mesmo foi... A minha lembrança foi sempre por causa da seleção brasileira, por causa do álbum de figurinhas. Eu colecionava o álbum de figurinhas em 58, em 62. Em 62 dos 11 titulares, 5 eram do Botafogo. Em 58 já tinha. Então, um dia quando chegou o álbum dos times do Rio de São Paulo, aí quando eu via, porque eu peguei aquelas figurinhas, eu confundi, eu falei, porra, isso aqui é a seleção brasileira, porque quase todo mundo que eu tinha na página da seleção estava no Botafogo. E, porra, aquela estrela, sei lá. Foi uma paixão mesmo na hora ali, que eu já morava em Goiás, mas eu era botafogueso, botafogueso. É, em 62 de 11 jogadores, 5 eram no Botafogo. Amarildo, Newton Santos, Didi, Zagallo e Garrincha, né? E o Quarentinha ia para a Copa de 62, mas se machucou. Ou seja, a maioria... É, a maioria. Então, essa mistura na minha cabeça de seleção, né? Hoje a seleção é meu segundo time, né? O primeiro continua sendo o Botafogo. Botafogo e Brasil, então, Estepan? É, Botafogo, sempre. Pô, e falar em Botafogo, e o Chope, Estepan? Aqui, o Chope e o Estepan já acabou aqui. Alô, produção? Cadê? O homem é rápido, o homem é rápido. Não, não, aqui é pouco mesmo. Traz o barril, então, para cá. Falar nisso, falar em Chope, você foi o grande protagonista daquele primeiro clipe da minha carreira, O Meu Defeito, né? O Meu Defeito é Gostar de Beber. Que bombou, né, Estepan? É. Todo mundo tem defeito, cada um com seu jeito de ser. Ninguém no mundo é perfeito, o meu defeito é gostar de beber. Bebo pra comemorar, eu bebo para esquecer. Bebo para cantar, pra falar, pra compor, bebo só por beber. Bebo, pois é bom pra mim, pois bebendo logo passa. O meu lar é um botequim, sem bebida, minha vida não tem grasa. Diz, todo mundo tem defeito, cada um com seu jeito de ser. Ninguém no mundo é perfeito, o meu defeito é gostar de beber. Ninguém no mundo é perfeito, o meu defeito é gostar de beber. Ninguém no mundo é perfeito, o meu defeito é gostar de beber. Eu bebo serva gelada, uísque, cachaça, champanhe e saquê. Ninguém no mundo é perfeito, o meu defeito é gostar de beber. Aquele dia foi bom, né? Foi ótimo, maravilhoso. Ao vivo, gravando com um chope de verdade, você vê? Tinha surica, todo mundo. Seca Pavadinho chegou de surpresa lá. É, foi muito bom, foi um sucesso na internet. Até hoje o nego manda aquilo pra mim no live. É, aquele clipe foi incrível, primeiro clipe da minha carreira. Aí você chegou de Goiás, no Rio de Janeiro. Você é lá, um menino já apaixonado pelo Botafogo. Aí se encantou aqui pela cidade maravilhosa. Como é que surgiu a paixão pelo samba no Rio? Porque você falou que em Goiás ainda não escutava samba. É, eu era apaixonado lá em Goiás, era no carnaval. Eu tinha o sonho de ver o carnaval do Rio de Janeiro. O carnaval já era bom em tudo. E eu ficava, poxa, era como ser uma paixão. Minha mãe me trouxe, uma vez a gente pegou um ônibus, veio, viajamos vinte e tantas horas, fomos na avenida, assistimos o desfio da escola de samba. Aí ficou no dia seguinte e a gente foi embora. E eu vi pela primeira vez, debaixo de uma chuva torrencial, era na Presidente Vargas ainda, camarão... Ô! O Stepan perguntou aqui se tinha o queijo, marshmallow... É, não, a gente sempre pergunta, tem granola, iogurte com mel e granola? Obrigado. Aí o cara fala, não, não tem. Eu falei, então dá um chopp mesmo. Aí você lembra do carnaval? Eu me lembro do carnaval, me lembro que, pô, aquele surdo, aquele surdo... Pô, não vamos perder tempo de ficar brindando o tempo todo. O surdo vinha molhado, pô, 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 aquela água. Foi assim, e eu vendo aquele povo debaixo d'água, aquilo ali me deu uma grande impressão, assim. Aí depois é que eu vi, eu lembro que tinha, quando tinha o carnaval antigo, o pessoal pedia para os componentes levar jornal para a Praça Onze, porque era ali que eles juntavam jornal para queimar, fazer a fogueira e esquentar os tamborins, esquentar o couro do surdo, né? Tinha muita coisa, muita tradição. Eu fiquei encantado. Eu vim fazer um filme, chamava Marcelo Zona Sul, que era sobre o carioca e não sei o quê. E aí eu fui conhecendo a cidade junto com o meu trabalho. O grande parte do Rio de Janeiro eu conheci filmando. O Stepan é goiano, mas tem um perfil do carioca. Todo mundo fala isso. Todo mundo acha que eu sou carioca, né? Deve ser porque eu sou vagabundo. Não, não pode ser. E você tem alguma escola de samba do coração, Stepan? Eu gosto de todas elas, é verdade. Tive muita ligação com a Caprichosa de Pilares, onde eu cheguei a ser diretor, fui presidente de honra da Caprichosa. Adorava a Caprichosa. Durante muito tempo. Aí a escola foi, quase que está desaparecida agora. Aí fiquei muito tempo também na edifício, é o nome de Pilares. Você já foi homenageado, né? Também já fui. Homenageado. Era do Maneco Baraçal. O melhor presidente de escola de samba do mundo, eu falava para ele. Mas hoje eu tenho amor pela escola que desfila bonito, que, porra, a gente vê, né? Ao contrário do futebol, não tem rivalidade. Você tem um carinho pela Caprichosa de Pilares, mas por várias outras escolas também. Eu sempre gostei, me frequentei todas. Eu rodava. Tinha dia que eu ia em três escolas. A Guiterói voltava, ia para ir do governador. O Stepan é um amante da Sapucaí. É, sempre fui. Aquela história que você falou para a sua esposa. Olha só, você só grila com duas coisas na minha vida. Quais são? Para a gente dar certo, você não se mete com o Botafogo e não me chama para passar o carnaval fora do Rio. Duas coisas. Eu fico danado quando no Rio de Janeiro eu falo, vai para passar o carnaval aonde? Eu falei, meu irmão, o mundo inteiro está querendo vir passar o carnaval aqui? Você quer ir para o mato? Quer ir para não ser aonde? Ah, não. Deixa para um outro final de semana, né? Para outro fim, para outro feriado. Quais são os seus ídolos do samba? Ah, tem muito, né? Muita gente boa. João Nogueira sempre foi um deles, amigo, apesar de ser flamenguista. Você tem uma história com o João Nogueira, né? Aquela do... Conta aqui para... É uma história... Aqui você vai ouvir muita história inédita nos depósitos de 60 e você não ouviu em lugar nenhum. Aquela história da sede do Flamengo, o João Nogueira fez um aniversário na sede do Flamengo. O que você falou? Eu lembrei agora para um dia desse porque aconteceu um negócio terrível comigo. Bom, o João é porque era o aniversário dele e eu fui e ele comemorou naquele prédio lá no Morro da Viúva do Flamengo. Quando eu cheguei na porta eu falei, pô, mas isso aqui é do Flamengo e não vou entrar não e fui embora. Aí os caras falaram, ele veio até na porta mas eu falei, pô, mas isso não se faz? Ele falava para mim, poxa, amizade. Eu falei, João, se eu fizer 50 anos e eu for comemorar, você vai lá no Botafogo? Eu falei, claro que eu vou. Eu falei, mas eu não vou aí. Só que agora eu fiquei, porra, essa semana aconteceu um negócio para você ver como é que é. Eu tenho uma filhinha, a Fabiana, que o sonho dela é fazer ginástica olímpica, sempre foi. Agora resolvemos levar ela no ginástica olímpica. No Flamengo. Aí eu fui com a desenho e falei, dentro do carro, eu falei, eu não vou entrar não. Pô, no estacionamento, o que é? Aí eu falei, caralho, eu entrei. Aí ela, pô, pai, eu falei, meu Deus do céu, o que vocês estão fazendo comigo? Acabei me desmoralizando mesmo. Eu fui, levei, paguei para fazer a inscrição, ela está fazendo e eu já levei ela no treino. Aí o cara chegou e falou para mim, olha, mas a pessoa para acompanhar tem que fazer uma carteirinha de acompanhante. Eu falei, não faz isso comigo. Estepan, você falou que um dos seus ídolos do samba é o João Nogueira e você... João Martinho. Martinho. Pô, Martinho da Vila, João Nogueira. O Chico Buarco, eu considero um sambista, né? Grande compositor. né? Um sambista. E, pô, muita gente boa, né? Muita, agora, o Aloysio Machado de samba, de samba, Mano Desce, da Viola, Silas de Oliveira, para mim, que são os mestres, os gênios. O próprio... Você gosta muito de Candeia também, que eu sei disso. o Noca, Candeia, Zé Catimba, que também é um grande compositor. Para mim, tem aquele Martinho Sererê, é um dos... Você sempre fala desse samba. É, um dos samba mais bonitos que tem. Lá, lá, uê. Fala, Martinho Sererê, lá, lá, lá. Eu acho que ele fala um negócio tão bonito, tudo era dia e o índio deu a terra grande. O negro trouxe a noite na cor, o branco a galhardia e todos traziam amor. Tinha um encontro marcado para fazer uma nação e o Brasil cresceu tanto que virou interjeição. Eu acho a coisa mais atual do mundo até hoje. O Brasil virou interjeição. Genial. E muita gente aí não sabe, mas eu tive o prazer, Estepão é muito meu amigo, amigo de samba, amigo de Botafogo, amigo de Botiquim, amigo da vida. E certo dia, tem alguns anos, ele me mandou uma letra e a gente fez uma música junto. Já que tem a garota de Ipanema, a gente foi atrevido e fez a garota da barra. Garota da barra. Vamos cantar o Lá, que é uma música que eu fiz com o Estepão nesse ano. Eu demorei muito porque até ter dinheiro para pagar a ele que o Léo cobra para botar barra. Ela anda na onda, pedala, manobra, escala e malha. Mulher maravilha, é tia, é mana, é prima e é filha, é surda, é quente e linda e num samba ela diz que se amarra como não se apaixonar pela mina da barra, a mina da barra. Quem é que consegue? A gata que o meu coração se esbarra, garota da barra. Criatura criada no sol com gosto de mar, esfinge que, finge que, finge que já vai voltar. Onde é que se esconde? Onde é que é a fada? garota da barra, rosas do joar, joar, onde é que se esconde? reserva, PP, quebra-mar, garota da barra, eu quero te amar, eu quero te amar. Muito bem. É, música, garota da barra, de Léo Russo, e Stepan Nessianciano. Stepan, você lembra qual foi o primeiro jogo do Botafogo que você foi no Maracanã? Eita! Cara, eu, eu não me lembro não. Melhor jogador que você viu com a camisa do Botafogo? Josimar. É o Josimar, lateral direito, eu vi ele com a camisa da seleção, o Josimar, eu adorava ele. Mas olha, o Botafogo tem o seguinte, nos piores momentos da vida do Botafogo, ele sempre teve um, um jogador diferente do todo mundo, então poderia aceitar o Mendonça, que foi um determinado momento, o Mendonça sozinho, segurava um meio de campo ali, o Jairzinho, não, esses ídolos eu nem falo, porque eles aí foram da fase boa, mas eu sempre, teve o Rocha. Ah, você tá falando da fase ruim, Obrigado. O nego fala do Botafogo, eu fico meio puto, porque o nego fala do auge do Botafogo, e o Botafogo agora, que não sei o quê, mas pô, teve, a gente amargou ali, 21 anos, sei lá, é um título, e aquela torcida fiel ali. Foi a época que você mais estava ali presente. Nunca deixei de ir. Chegou uma época que o Léo Batista, o seu Léo Batista, grande Botafoguense. ele me brincava comigo, pô, você não é o mesmo. que veio aqui anteriormente. Obrigado. Aí o Léo Batista, ele falou pra mim, você virou corretor? Porque eu saía pegando as pessoas pra vender título do Botafogo, compra o título do Botafogo, que o meu medo era tão grande do time acabar, que eu falava, compra o título. O Léo comprou. Você que vendeu o título do Léo Batista? Eu levei pra ele, falei, pô, vamos ver. Grande Léo Batista. Léo Batista vendi pra muita gente, porque eu queria... E as camisas do Botafogo que você dava pras crianças? Também, eu todo dia, todo fim de mês, eu recebi meu salário, tinha uma lojinha ali, na Gábia, ali na Praça Santos do Mundo, uma lojinha, eu encomendava lá camisas de crianças. Levava, compravava 30, 30, 40 camisas, todo mês. deixava no carro, aí parava no sinal, via criança, e falava, toma, veste aí. Porque meu sonho era que, pô, não, vou dar pra criança, porque a criança vai vestir. Medo, medo. Eu falava, essa paixão com o tempo, eu vou melhorar, mas não vai, você vai piorando, você vai ficando mais discreto. Você se considera, hoje, mais apaixonado ainda pelo Botafogo? Ah, cara, eu sou, sabe? Eu sou, porque paixão, o que é paixão? Você tá apaixonado por uma mulher quando você não consegue esquecer. não consegue gostar de outra, de jeito nenhum, você tá apaixonado. E a outra coisa é, por exemplo, eu sei que eu sou apaixonado porque eu não consigo fazer nada direito quando o Botafogo tá jogando, se eu tiver filmando, se eu tiver fazendo alguma coisa. Eu, na véspera, eu fico agoniado, eu procuro ser discreto, por exemplo, hoje eu toço assim, calado, eu não, porque o Botafogo é ser doente, doente mesmo, maluco, porque o Botafogo é o único cara que o time faz dois gols e o Botafogo fala, puta merda, fez cedo demais. Tem outro time que o time tá perdendo de três e o negro tá vibrando, cantando, porque acha que vai virar. O Botafogo faz três, fala muito cedo, três a zero, é um péssimo placar. Você tem superstição? Não. Não, se não for irônico. Puta que pariu. Total, mas não pode contar aqui no programa. eu sempre tive, eu, por exemplo, o jogo do Botafogo, eu tinha que botar todas, eu achava que eu tinha que botar todas as camisas que eu tinha, eu tinha umas 30, 30 e tantas camisas, eu tinha que botar elas com a estrela virada pro sol pra pegar energia. Ah, é. Ah, é aí, pô, aquele negócio... Falar em sol só, até chegou aqui pra te dar energia aqui. Daqui a pouco o cara vai falar, ah, vai ter que botar um pano preto pra tirar o sol, não tem não. nós temos que incorporar essas coisas da natureza, né? Deixa eu te perguntar um negócio agora, já que a gente tá bebendo um chopinha só. Como é que foi a ressaca, já que você, o Botafogo era aquela, era um dos melhores times do Brasil, a gente já falou aqui, Garrincha, depois Jairzinho, etc, etc, aí depois fez assim, e depois aquele, deu aquele suspiro, aquele gol do Maurício, como é que foi a sua ressaca depois daquele título de 89, Estepan? Fala aí. Ah, cara, eu vou te falar, eu já disse isso uma vez, eu falei assim, eu tomei um porra em 89 e não curei até hoje, eu só tô rebatendo. Você tá rebatendo aqui. Foi, foi muito, foi muito, ó. Isso aqui ele tá rebatendo desde 1989, foi o ano que eu nasci. Foi vital, pois é. Olha só, o Estepan falou que coloca as camisas do Botafogo pra pegar sol, então o sol invadiu aqui a nossa gratação. Só não pode esquentar o choco, Não, não pode esquentar o choco, nem queimar o filme. O sol muito quente queima o filme, não pode queimar o filme. E olha só, Estepan, que slogan é aquele de queimar... Também é gente. Estepan pra presidente. Que slogan é esse? Isso é quando eu fui candidato a presidente do sindicato dos artistas, que eu fui 10 anos artistas e técnicos em espetáculo de versões do Rio de Janeiro. E aí a oposição tava falando, mas Estepan é boêmia, Estepan é bérbio, Estepan vai não sei o que, tá tentando queimar meu filho. E o Zé Maia falou pra mim, porra, bota logo, Bebun também é gente, Estepan pra presidente. Falei, é isso o esloganho? E ganhou? Claro, fui eleito, reeleito. Então vamos repetir o slogan aqui, galera. Bebun também é gente. Estepan pra presidente. É isso aí. Estepan, como é que foi aquela história do cordão de ouro com o Emil Pinheiro em 1989? Então, o senhor Emil, eu tenho... Emil Pinheiro, pra quem não sabe, foi o presidente do Botafogo. Que salvou o Botafogo, que até hoje é injustiçado, que as pessoas não querem... porque ele era bicheiro, porque ele era não sei o que, mas foi o cara que... O Botafogo tava tão ruim que um dia eu fui lá em Marechal Hermes e o time juvenil lá saiu pra fazer um exame não sei o que na Kombi do Botafogo. Daí a pouco voltou com o garoto com a perna sangrando. É que ele foi botar a chuteira dentro da Kombi e quando ele bateu o pé assim pra firmar a chuteira, furou. Furou. O senhor Emil falou, vai lá e compra uma Kombi nova agora, na hora. Eu vi, isso foi na minha frente. E ele fazia muito, dava muita coisa no Botafogo. E eu tava recém... Não, recém não. Tava casado há algum tempo com a Desirê, minha esposa até hoje. E ela comprou um cordão de ouro muito bonito pra pagar em 24 vezes. Me deu de presente. Eu pôo um cordão e tal e fui ver o Botafogo Flamengo em 89. Foi no domingo e a final foi na quarta, né? E aí, porra, naquela empolgação, não sei o que, vamos pra final. Eu fui no vestiário, que eu sempre ia. Aí, quando eu cheguei no vestiário, eu vi o seu Emil ali. Eu falei, seu Emil, o senhor dá tudo pro Botafogo, ninguém dá nada, o senhor toma aqui. Dei um cordão, meu cordão de ouro pra ele. Aí, fui embora. Aí, falei pro Malibu, um amigo meu que tá com ele, não comenta com ninguém, não, que eu dei esse cordão, sabe? Doidão. Fui embora dormir. Aí, quando eu tava dormindo, meu mulher me acordou, falou, cadê o cordão? Eu falei, peraí, eu guardei. Ele falou, guardou nada, tá aqui no jornal, já tinha saído no jornal. Saiu no jornal. o Estepano dá cordão de ouro pra seu Emil, o caralho. Ela, pede o cordão de volta. Eu falei, você não vai fazer o patente da vergonha. Ela nem pagou o cordão. Ela só paguei uma prestação, faltam 23, não vou ficar pagando. Vai pedir o cordão. Eu falei, não faz isso, pede, senão vou me separar de você, porque é, isso é a palavra final, quando a mulher quer alguma coisa, eu falo, senão vou me embora, e você faz qualquer coisa. Aí eu falei, puta que vergonha, agora eu ligar pro seu Emil. Esse é o Emil. Ele falou, eu sei, meu filho, é do cordão de ouro que você quer falar. Eu falei, você gosta de ouro. Eu gosto de ouro também, se você quiser ver ouro, eu tenho em casa, tem muitos, não vou nem falar a quantidade de quilo que ele me falou que tinha. O que valeu foi seu gesto, eu entendi, fiquei muito grato. Agora tem o seguinte, você fala pra sua esposa que ela vai ter que esperar até quarta-feira à noite, porque eu vou entrar em campo com esse cordão, nós vamos ser campeões e ele vai valer muito mais. E dito e feito, aí acabou o jogo, eu fui no Vechara, ele pegou o cordão, me devolveu. Ele assistiu a final de 89 com o seu cordão de ouro. Depois eu penhorei na caixa e perdi. Pode entrar, pode entrar. O negócio é o seguinte, gente, não para de chegar a chope aqui e o apresentador hoje tá na onda, né? Tô por conta do... O apresentador tava só bebendo água nas outras entrevistas, com o Estepan agora... É claro. Mar de chope, ó lá, é uma... Beleza, sem miséria no bar do Hélio. Vamos que vamos. E o negócio é o seguinte, Estepan, tem uma história sua do teatro que você teve que interpretar um personagem com a camisa do Flamengo. Teve. Uma peça do Ziraldo, não foi? É, isso mesmo. Conta essa história aí pra gente. Não, era... Esse banheiro é pequeno demais para nós dois, era o nome do banheiro, do coisa. Eu fazia um personagem e no final era um guerrilheiro e tal, e saía de dentro da privada, assim, com um fuzil na mão e vestido de Flamengo e tal, era o final da peça. Aí eu, pô, Ziraldo, não dá, não sei o quê, que eu sempre... Você queria a camisa do Botafogo? É de tudo, eu não gostava. Toda novela que eu fazia, eu botava escudo do Botafogo, naquela época podia. Eu usava... Sempre estava falando do Botafogo, Botafogo, Botafogo. Aí o Ziraldo, não, não tem, porque o personagem é um personagem popular, que é um popular, não sei o quê. Eu peguei, falei, vou ter que usar a camisa do Flamengo aqui. Aí eu peguei a camisa da cena, do figurino, que era do Flamengo, levei para a Dona Celeste, uma portuguesa costureira ali, que morava em Ipanema, na Barão da Torre. Aí comprei a camisa do Botafogo, do mesmo tamanho, e falei, Dona Celeste, expliquei para ela, aí o que ela fez? Ela botou, costurou a camisa do Botafogo por baixo da camisa do Flamengo. Então, eu vestia aquela camisa, e terminava a peça, eu levantava e falei, eu com a camisa do Flamengo, aí apagava a luz, que era o fim da peça. Aí a gente ia para a frente do palco para agradecer. Entre a luz apagada e para a frente do palco, eu tirava o vestido e aparecia de Botafogo. Aí os virais me reclamaram, ele falou, mas você está comendo? Eu falei, vem cá, tua peça é só até o fim. Dali para frente, quem manda sou eu. Ali é o Stepan. Aí eu agradecia de Botafogo. Muito bom, muito bom. Stepan, deixa eu te perguntar um negócio aqui. política nunca mais? Não, política sempre. Eu posso não ser mais candidato à política eleitoral. Nesse momento, não me interessa, não está me interessando porque, por várias circunstâncias, uma delas é que eu não posso abandonar mais, me dividir com a minha carreira. Eu sou feliz sendo ator, sendo artista, trabalhando com arte, com cultura. Sempre fui muito ligado na política, sempre. tive essa experiência durante dez anos. Fui duas vezes vereador, uma vez deputado federal. Achei que fui um excelente vereador, um deputado federal mais ou menos, que não tive muitas oportunidades de fazer muitas coisas. Mas a política não sai de dentro da gente de maneira nenhuma. Tanto é que a gente está vivendo um momento conturbadíssimo, diferente de todos os tempos, um pouco preocupante com o que vai acontecer, com o que está acontecendo, um pouco incógnita. Mas eu não pretendo me candidatar mais a um cargo eletivo. Porque eu também gosto de ficar nos lugares onde eu estou feliz. Teve um momento em que eu não estava tão feliz com o meu trabalho, aí fui na política, fiquei feliz lá um tempo, aí não estava mais feliz lá, voltei, e assim eu vou levando. Se você perguntar o que me guia, é a busca da felicidade, de você estar feliz onde você está, entendeu? Eu dificilmente você vai me ver em algum lugar, seja dando entrevista, seja trabalhando, que eu não esteja inteiro ali, que eu não esteja feliz de estar ali, como eu estou nesse momento aqui de saber que se eu não puder, eu falo para você, não, Léo, não dá, não sei o quê, não posso. Mas quando eu estou num lugar, eu estou e gosto de estar feliz. Mas eu não vou abandonar nunca a política, não tem como, a vida da gente é movida pela política. bobo é quem acha que não é, entrega o destino na mão de quem não deve. Mas vamos lá. E o Rio de Janeiro continua lindo. E o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do fogão. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Corinthians, Baleiras, Santos, São Paulo. É, o programa Samba Que É Gol de todos os times. Meu time é Botafogo. Seu time é Botafogo, mas o programa Samba Que É Gol de todos os times. Estepan, agora nós vamos falar um assunto que o Brasil inteiro aprova, gosta, curte, compartilhe. Inclusive, você que está assistindo o vídeo aí, compartilha para geral, curte, ativa o sininho, se inscreva no canal Samba Que É Gol. Retiro dos Artistas. Então, rapaz. Fala um pouco do Retiro dos Artistas agora, que acabou de acolher o primeiro jogador de futebol, que é um artista da bola, o nosso eterno goleiro Manga. Fala um pouco do trabalho do Retiro dos Artistas, que o Brasil inteiro... É, o Retiro é uma instituição muito querida por todo o Brasil. É centenária, já fez mais de 100 anos, 101 anos, e cuja finalidade é receber, dar assistência, apoio, moradia e tal, para artistas que por uma razão ou por outra necessitem desse tipo de ajuda. Então, existe até projetos de fazer a casa do jogador de futebol, a casa do atleta, várias pessoas já tiveram essa ideia e me procuram muitas vezes. O Deley é um deles. Deley, grande ídolo do Gomes. todo mundo. E aí, por um instante, eu falei, eu abri também essa possibilidade de receber atleta, jogador de futebol, na medida do possível de a gente poder acolher assim como era só de atores hoje de músicos, de artistas plásticos, técnicos, é isso que a gente recebe lá. E eu acho muito bonito porque é o seguinte, se todo mundo pudesse fazer a sua casa, a casa do advogado, a casa do jornalista, a casa do jogador de futebol, a casa do garçom, porque essa vida é muito incerta, às vezes, principalmente, se você pegar 90% das pessoas que moram no vetiro, vem tudo de uma geração em que não era bom negócio ainda ser artista, era muita dificuldade. Até hoje se ganha muito mal, às vezes, mas já criou-se uma perspectiva maior das pessoas poderem sobreviver melhor com a sua profissão do que era antigamente. E antigamente também tinha uma renúncia muito grande porque muitas vezes o cara, para ser artista, para seguir aquela profissão, ele rompia de uma certa forma com a família, perdia o apoio familiar, pais e mães. Hoje em dia, quando a menina fala estou namorando um jogador de futebol, o pai gosta, estou namorando um sambista, o pai adora. Naquela época era diferente. Naquela época, vagabundo, não vai namorar minha filha e tal, era mais difícil. Mas é uma instituição que merece todo carinho e eu estou lá ajudando, já tem 20 anos que eu estou ali não vejo nem perspectiva ainda de sair porque tenho que ficar ali para ajudar a manter. Tem 50 e poucos residentes. É, moram lá, almoçam, jantam, comam, plano de saúde. Casa, comida, roupa lavada, plano de saúde. Eu fui lá outro dia, fui visitar o nosso eterno goleiro Manga, realmente o retiro da artista é um trabalho incrível, vocês lá te parabéns. Foi lindo a vinda do Manga para lá. O Manga era um tesouro nacional. ele era goleiro do Botafogo, goleiro do Internacional. Grêmio. Grêmio. Nacional do Uruguai. Do esporte. E seleção brasileira. E um cara que precisava voltar, ele não tinha que ficar em Guayaquil, nem em Guayaquil. A gente gravou com ele também o programa Samba Que É Gol e foi muito bonito você ter aberto as portas do retiro para o Manga e a torcida do Botafogo aí conseguiu... Ajudou também, você participou bastante disso para reformar a casinha dele. e está show de bola. Muito feliz lá com o Manga no Retiro dos Artistas. E Chacrinha, Estepan, eu tenho que falar aqui... Alô! Alô! Alô, Alô, Terezinha! Eu tenho que falar... Quer bacalhau? Eu tenho que falar isso aqui. Estepan brilhou com o personagem do Chacrinha. Ele trouxe o Chacrinha para o século XXI. Muita gente... Eu, por exemplo, nasci em 89. Muita gente viu o Chacrinha no século XXI através do Estepan em peças de teatro, cinema. E eu tenho o prazer de falar que eu fui o primeiro cara a saber que o Estepan seria o Chacrinha. Você sabe disso? Foi mesmo, foi mesmo. Eu fui o primeiro... Antes da esposa dele, da TVE, eu soube que o Estepan seria o Chacrinha. Por quê? A gente estava bebendo o dia inteiro na Olegário Maciel. É. E depois a gente foi para o Retiro dos Artistas, estava tendo uma festa lá e o Estepan na sala do presidente dele recebeu uma ligação. Eu estava lá com ele... Do Andruxa. Eu lembro até que estava com um balde de cerveja de latinha a gente bebendo na sua mesa e ele recebeu uma ligação do Andruxa que o convidou para ser o Chacrinha e ele já saiu na mesma hora e ele falou para mim nunca vou esquecer isso. Mas você não esqueceu de um detalhe que de tarde você perguntou para mim pô, e teatro você não vai fazer? E eu falei para você eu só vou fazer teatro acho que foi uma coisa muito especial. E foi curioso que de noite o Andruxa ilusou a expressão. Foi na padoca que eu perguntei para você. É, ilusou a expressão. Ele falou pô, é um lance muito especial. Eu falei isso é especial. Eu perguntei para ele tipo, meio dia eu perguntei para ele Estepan em teatro você não tem vontade de fazer? Eu lembro que você falou era a minha terceira opção. É, falei só se for uma coisa muito especial. Só se for uma coisa muito especial. Ele falou isso. Aí à noite a gente recebeu essa notícia e eu faço questão de dizer que eu fico sei lá é uma coisa assim que marcou a minha vida. Eu ser o primeiro cara que soube o Estepan e a ser o Chacrinha ele trilhou no Brasil inteiro. Foi um dos personagens mais marcantes até da sua carreira da sua longa carreira. Com certeza com certeza Estepan agora chegou num pedaço aqui do programa que eu gosto muito. Quase o fim. Antes de chegar nesse pedaço aqui eu vou cantar um samba que eu sei que você gosta muito do botafoguense Adilson Bispo e do flamenguista Zé Roberto. Vamos lá. Com o Migneto gravou. Deixe de lado esse pacho astral em cacapês em frente ao mal que agindo assim será vital para o seu coração é que em tarde experiência se aprende uma lição eu já sofri por amar assim me dediquei mas foi tudo em vão pra quê se lamentar sem sua vida pode encontrar quem te ama com toda força e a dor e assim sucumbirá a dor tem que lutar tem que lutar não se abater a te entregar a quem te merecer não estou dando nem vendendo faz um pitch como o ditado diz o meu conselho é pra te ver feliz o meu conselho o meu conselho é pra te ver feliz o meu conselho o meu conselho é pra te ver feliz lindo, lindo, lindo lindo o samba imortalizado na voz do saudoso homem guiniano Stepan agora aqui antes de chegar nessas perguntas como é que muita gente fala eu noto que te chamam de Estefan Estefan Estefani mas é Estefan gente como é que surgiu o teu nome? Fulvio Estefanini Estefan de Stene como é que surgiu o teu nome Estefan? o nome do meu avô é um nome comum na Armênia meu pai Armênio Stepan o nome comum que na tradução seria São Sebastião a tradução pro cristião cristianismo mas é isso Estefan mas o nego já falou pô não se o pai dele tava bebendo aí tinha cinco amigos cada um dá uma letra aí pegou e juntou o Deu Estefan mas eu resisti com o Estefan gente é Estefan muita gente fala comigo fala com o Estefan é o Estefan fala com o Estefani fala com o Estefan mas eu não ligo não uma vez eu tava fazendo a novela meu nome não tem nem H é Estefan não é Estefano mas não tem H aí uma vez eu tava ia estrear uma novela os meninos ligaram pra mim uma hora da manhã pra ir pra casa eu já acordei o que que houve eu falei porra Estefan caralho o pessoal aqui tá teimando aqui nós estamos fazendo os créditos da novela botando o nome e os caras tão falando aqui que seu nome não tem H o cara falou pra mim eu falei não tem razão meu nome não tem H não quando estreou a novela no dia seguinte tava lá Estefan com H eu falei porra mas tu me ligou ele falou porra eu pensei que você tava de sacanagem é o único Estefan nesse ano do mundo não deve ter algum outro filho da puta por aí agora chegou na parte aqui ping pong parte rápida do programa já estamos nos 44 aliás ping pong é o que eu recomendo pra qualquer pessoa que tenha toxicólogo é o que eu recomendo e tu tem toxicólogo não eu tenho tudo vamos lá Ronaldo Romário Ronaldo Romário qual Ronaldo? Ronaldo Fenômeno Ronaldo Fenômeno ou Romário? nenhum dos dois mas é um ou outro essa é a minha resposta é ping pong vamos lá Ronaldinho Gaúcho ou Neymar? nenhum dos dois não Ronaldinho Gaúcho um jogador que você não viu mas que gostaria de ter visto Didi Didi melhor jogador que você viu jogar? no mundo no mundo Pelé Messi ou Cristiano Ronaldo? nenhum dos dois não Messi eu adoro os dois eu tô achando que vai ser Messi ou Cristiano Ronaldo o Estefan vai falar assim mais um show Ronaldo Romário Ronaldo 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 é puta mas o Romário também é bom tá bom os dois nenhum dos dois vai embora qual foi a melhor seleção brasileira que você viu jogar? a de 82 você não viu a de 70? vi mas eu me mas você acha a de 72 a de 82 a de 70 foi tricampeão do mundo ela é fora de sério é um fenômeno mas com a história do futebol toda quando chegou em 82 pra mim foi a melhor porque foi a recuperação do futebol brasileiro ah entendi 12 anos depois compreendeu? foi a recuperação ninguém mais jogava foi muito grande muito grande muito grande mas aquela seleção é extraordinária tem até uma versão proibida que o Junior canta assim às vezes proibida não é a versão assim que o pessoal cantou voa canarinho voa voa nesse céu azul de anil voa canarinho voa voa e vai pra luta de pariu um ano sem samba praia santa ou um ano sem futebol um ano sem futebol tá aí concorda mesmo você como ator é um espetáculo nota mil todo mundo sabe disso como pessoa nota mil um dos caras mais carismáticos mais engraçados do mundo tem até uma história que você falou que você tava na mesa quem? Zico Roberto você fez como é que é a história? era o adversário o filho tava Zico Roberto tinha vários outros jogadores e eu contando piada ele assim venha ele contando piada hoje o samba que é gol é um barril de chope hein gente aí obrigado Deus te dê tem até uma gravação depois eu vou estar falando em inglês é pois é pode levar isso que ele não demorou vou falar em inglês igual o Joel Santana tá de brinquete e como é que foi a história? não tava brincando porque porra acontece muito isso a gente tem os amigos do futebol que só te fazem sofrer porque eles jogam num time adversário do seu mas aí depois tu gosta deles como pessoa o caso do Zico uma pessoa queridíssima Roberto e eu contando uma história e eles rindo aí no meio da história eu falei vem cá porque eu tô fazendo vocês dois e vocês nunca me deram alegria na vida parei não vou gostar mais piada só me fizeram ficar triste nunca jogaram no Botafogo sabe porque lá não é qualquer um não nem pra torcedor o cara torcida do Botafogo meu amigo quer ser torcedor do Botafogo abri uma vaga morreu um Botafogo semana passada manda e-mail pro seu currículo nós vamos analisar o seu perfil você é melhor sambando ou jogando futebol em casa bebendo bebendo é não eu joguei muita bola joguei muita bola tem testemunha várias testemunhas o samba quebrou tinha que ser que estepou sempre não, não é verdade você sabe que o cara falava assim eu falava assim tu é bom de bola eu falei não eu só sei fazer uma coisa gol mas eu não sou bom de bola eu só sei fazer gol fui artilheiro do Caxinguelê joguei gol você já foi de testemunha já perguntaram estepã jogava algumas pessoas falavam não jogava algumas pessoas falavam porque é bom quando você vai ficando com uma certa idade que você você confirma você confirma mentira e eles falam não, não contraria o velho não então começa a falar não, é verdade é bom de bola é bom de bola um samba que te define porra, sacanagem o mundo me condena não é o rosa e ninguém tem pena falando sempre mal do meu nome deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim nessa prontidão sem fim vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim quanto a você da aristocracia que tem dinheiro mas não compra alegria há de viver eternamente sendo escravo dessa gente que cultiva hipocrisia ah, nós é honrosa aqui bonito, Estefano é, filosofia pra finalizar definem pouquíssimas palavras futebol arte samba arte botafogo arte torcida do botafogo artistas cinema a sétima arte a televisão a beleza retiro dos artistas um um ninho de amor Estepano estepano essenciano esse aí não vou definir não valeu Estepano obrigado eu fiquei tão emocionado que botou uma mascota e chove lá fora o cara acabou com o barril do restaurante aqui no Dom Hélio choppinho gelado aqui na Barra da Tijula mesa 6 ao lado da orquestra é hoje o dia da maréria e a tristeza nem pode pensar em chegar gente o negócio é o seguinte o programa de hoje foi bota alegria nisso bota chopp bota história interessante bota fogo bota esse programa aí Estepano essenciano que prazer que honra tá aqui com ele olha só galera mas não se esqueçam se inscrevam no canal Samba Quer Gol dá o seu like compartilha pra geral ativa o sininho né Estepano fala pra galera eu não entendo nada disso mas faz tudo isso que ele tá falando que dá certo valeu valeu